Sexta-feira 13, mais uma sexta-feira 13 gostosa, né minha gente? O programa tá bom demais hoje, meu Deus do céu! E você pode continuar ligando pra gente, 12 horas e 1 minutinho aqui na cidade de Manaus. Ligue pro nosso agora premiado 3307-3950. 3307-3950, você não vai dizer alô, você vai dizer que... E quando vem com qualidade, somente nas cestas, ótimo! Você vai dizer alô, Ricardinho? Não! Você vai dizer economia com qualidade, somente nas cestas, ótimo! E você vai levar essa cesta pra casa, hein? Você vai levar essa cesta pra casa, é a cesta bronze. Mano, tem uma sardinha aqui, tem uma conserva, tem farofa, tem arroz, tem tudo que é bom, mano. Nessa hora do almoço, uma conserva. É o beijo, é o beijo do Bodó, meu amigo! Liga pra cá e participa do Agora Premiado, que no fim do programa a gente liga. Eu e a Mari, você não vai dizer alô, vai dizer economia com qualidade, somente nas cestas, ativo! Mariana! Tá certo, eu tenho mais notícias, porque dois homens e uma mulher foram presos e o menor apreendido. Olha só, gente, eles pegaram o ônibus da linha 452 do Terminal 1 e fizeram um arrastão. 49 passageiros estavam nesse transporte. Quem traz os detalhes pra gente na tela do Agora é Alisson Mota. Pois é, o crime foi na noite dessa quinta-feira. Dois homens, uma mulher e um adolescente se passaram por passageiros da linha de ônibus 452, que faz a rota Centro Parque das Nações. Por volta das dez e meia da noite, quando já estavam no Parque das Nações, na zona norte de Manaus, eles anunciaram o assalto e levaram dinheiro e pertences dos passageiros. Logo em seguida, o grupo fugiu a pé. Dois motociclistas que passavam pela área na hora do assalto perseguiram o grupo. Eles ainda atiraram contra os motoqueiros, mas a polícia conseguiu prendê-los em um terreno baldio. A mulher e os dois homens foram encaminhados para o 12º Distrito Integrado de Polícia. Já o adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A polícia conseguiu recuperar joias, celulares, R$ 122 e bolsas dos passageiros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota, trazendo aí para a gente mais essa ocorrência policial. Gente, agora vai para dentro do ônibus para roubar as pessoas, né? Por que não pede os caras aí para capinarem um quintal? Por que ela não pede para fazer uma faxina na casa de alguém para ganhar um dinheiro? É muito fácil chegar e roubar o que os outros têm e ganharam com suor. Muita gente fala, ah, não leva dinheiro no ônibus. Não interessa, não. Você viu, eles pegaram os sapatos das pessoas, eles pegaram os celulares das pessoas, eles pegaram as bolsas das pessoas. Eles fizeram um arrastão e tomara que fiquem presos por muito tempo, que é para aprender a não pegar o que é dos outros. É muito complicado isso. Olha, e tem mais notícia policial, um pastor de 36 anos foi preso, suspeito de estuprar um rapaz de 21 anos de idade na comunidade do Curari, que fica lá no Careiro da Vaz. Olha o detalhe, a vítima era músico da igreja que o pastor frequentava. E não para por aí, não. O homem também é investigado por mais três estupros na comunidade. Quem tem os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Mariana, este homem é o Wanderson Batista Garcia. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, ele é pastor de uma comunidade rural do município do Careiro da Vazia, no interior aqui do Amazonas. Ele foi preso ontem na área do Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital, suspeito de estuprar um jovem de 21 anos de idade. Agora a história é a seguinte, este rapaz é músico da própria igreja, onde o pastor pregava lá na comunidade do Curari, no Careiro da Vazia. Eu estou com o delegado Davi Jordão, que é o delegado lá do Careiro da Vazia, que foi quem prendeu o pastor e vai passar mais detalhes. Delegado, a denúncia chegou por meio do próprio jovem que denunciou o abuso. É, o jovem, confiando no trabalho da Polícia Civil do Careiro da Vazia, foi até a delegacia, prestou depoimento e, realizando o boletim de ocorrência, relatou o estupro e também que estava sendo ameaçado pelo autor. Agora, delegado, eles eram bem próximos lá, inclusive eram da mesma igreja. Sim, o autor, ele tinha, como modus operandi, conseguir uma confiança da vítima e, posteriormente, ele colocava um pernoite na igreja e, ao culto de testemunha, praticava os atos criminosos. É tanto que a Polícia Civil do Careiro da Vazia ainda investiga mais três casos de mais três vítimas, todas do sexo masculino desse pastor. Trata-se de uma criança, um pré-adolescente de 12 anos e mais dois adolescentes de 14 anos. Delegado, esses casos seguem a investigação também? Esse caso segue a investigação e nós temos que agradecer a população que fez a denúncia via Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, através do Disque 100. E a equipe de investigação foi muito precisa no ato da prisão, não causando nenhum alarde na comunidade, aqui do Jorge Teixeira, mesmo fora da circunscrição do Careiro da Vazia. A nossa equipe de investigação conseguiu fazer a prisão dele em endereço distante daquele que tinha sido levantado pelo mesmo. Muito obrigado ao delegado Davi Jordão. Agora, Mariana, o pastor não vai mais voltar para a comunidade rural lá do Careiro da Vazia. Como ele foi preso, foi indiciado pelo crime de estupro, vai seguir direto para um presídio aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Prega a palavra de Deus, mas faz o crime, né, Bruno? E nem levanta a cabeça. Tá com vergonha. O que que tu achas, hein? Crente? Aonde? Aonde que um cara desse... Sabe o que que é isso, gente? Falso profeta. Mariana, que usa a palavra de Deus e comete isso aí, ó. Agora, o que eu acho muito estranho... Tu tá rindo, é, Gisiel? Tu tá rindo, é, Ricardinho? Hã? O que eu acho muito estranho, Mariana, é o fato do rapaz de 21 anos ser estuprado. Eu acho isso muito estranho, né, né, Carlinho? Uma pessoa de 21 anos ser estuprada? Isso aí que eu acho estranho, mas assim... Mas não é impossível. Não é impossível, é. Às vezes eles fazem, pode... A polícia tá investigando, ele pode ter amarrado o rapaz, ele pode ter, enfim, topado. Tem muita coisa a ser investigada e não é o primeiro caso. Exatamente. Mas três pessoas foram estupradas, né, segundo a polícia aí, por ele. Agora o que eu fico indignado... Bota a cara dele aí, Cristiano. Acho que é o Cristiano que tá aí hoje, por isso que tá funcionando as coisas aqui. Cristiano, põe a cara dele aí no ar. Aí fica com cara de coitadinho, né? Põe aí pra gente ver a cara dele aí, ó. Olha aí, ó. Aí eu acho que ele tá orando nesse momento, Mariana, pedindo perdão. Pedindo perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu cometi pecado. Ele tá com medo do que vai acontecer com ele na cadeia, Bruno. É pra isso que ele tá rezando. É lá que tu vai aprender a orar, meu amigo. É lá, é lá. Agora a família vendo a cara desse senhor aí na televisão. Um abraço pra todas as pessoas nesse momento que nos assistem no Careiro da Varza, no Careiro do Castanho. Lá na comunidade do Furari. Inclusive eu quero mandar um abraço aqui pra Ivani e pra Jéssica, que são lá do Careiro, né, amiga da Alane aí. Mas nesse momento a gente quer frisar aqui, minha gente, que infelizmente a gente não pode confiar nem no cara que se diz o pastor da própria igreja. Da própria igreja. São 12 horas e 9 minutos aqui na capital. O Juscelio Paiva trouxe essas informações aqui pra gente dizendo que esse cidadão, esse cidadão, estuprou um rapaz de 21 anos e daí é investigado por mais três estupros. O cara gosta de cometer esse ato, né? Não tem amor não, meu irmão. Agora tu vai saber o que é bom lá na penitenciária só pra te ver, pra te achar o que é bom. Tem mais casos de polícia aqui, né, Mar? Tem mais sim, Bruno Fonseca. Um técnico informático a foi morto com pelo menos 9 tiros no bairro Nova Vitória, lá na Zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas, uma mulher teria atraído a vítima para a cena do crime na tela do Agora. Pois é, o crime foi por volta das 7 horas da noite dessa quinta-feira aqui no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. O técnico informático Erinei da Silva, de 20 anos, estava fazendo um serviço na casa de um amigo que fica lá embaixo, descendo esse escadão da Rua Planalto, quando uma mulher o chamou e ele subiu as escadas. Nesse momento, assim que Erinei chegou neste ponto, dois homens já o aguardavam e efetuaram pelo menos 9 disparos contra ele. A polícia não soube dizer a causa da execução, mas segundo alguns familiares de Erinei, ele era usuário de drogas e recentemente havia tido uma discussão com o morador aqui da área. Essa aqui é uma área considerada vermelha pela polícia militar, onde vários crimes de homicídios são registrados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você. Agora, Mariana, de todas as informações aí que a produção acabou de nos passar, os suspeitos aí que atiraram o rapaz, eles fugiram e até agora não foram encontrados. Mari, é um caso que acontece todos os dias, que a gente ressalta, a gente mostra aqui no programa da comunidade, mostra nos nossos telejornais. Infelizmente, gente, o crime está tomando conta da cidade, né, Mari? E normalmente, como a gente sempre fala aqui, com droga no meio, né? Droga no meio, acerto de contas. Características de acerto de contas. A gente vê aí nove tiros, meu amigo, nove! Foi pra matar mesmo. Olha aí, ó. Foi pra matar. A gente vê aí esse caso que o Alisson trouxe pra gente e os bandidos se mandaram, mano, se mandaram. O cara subiu o escadão e foi encontrar, sabe o quê? A morte. Infelizmente. Infelizmente, a polícia aí vai investigar esse caso, vai achar esses rapazes. Com certeza, meu amigo, vocês vão, ó, puxadrez. Aí vão parar de ficar brincando aqui, né, na nossa sociedade. Não é mesmo, Mariana? É, com certeza. Olha, 3307-3951, 3307-3952. São os nossos telefones pra você fazer a sua denúncia. A nossa equipe tá sempre nas comunidades, né, Bruno? Você sempre tá ao vivo aí com a gente, pra gente mostrar os problemas da comunidade. Faz a sua denúncia, participa com a gente das promoções. Hoje tem cestas ótimo, que é tudo de bom, né, Bruno? É, minha comunidade, infelizmente nas cestas ótimo, tá vendo? Ainda tem muito sertanejo. O Bruno demorou pra decorar essa aí. Ainda tem de um veiga, né? É, tem de um veiga. É, mas tarde tem mais. Rapidinho, diretor, dá um close aqui na Mariana, Natal. Ai, Bruno. Essa mulher tá muito bonita, meu irmão. A Mariana Rocha é linda, né? Olha o sapato. Da onde que veio esse look? Que gata. Veio dos estates, né, tá sabendo? Abafa. E eu tô de Coração das Noivas. Um abraço pra todos os funcionários, a Suzy, que me atende muito bem aí no Coração das Noivas. Muito obrigado. Fica ali na Avenida Humberto Caldeiraro. Depois do Manauara Shopping, é só você ir lá alugar seu vestido, alugar seu paletó. Pega só, não pega do pé, Natal. Tá muita graça hoje, né, bicho? Meu Deus do céu. Eu tô sabendo o que aconteceu ontem no Tico Boto, no Januário, aí do programa do Boa Tarde. Vamos falar de coisa boa, meu irmão. Vamos falar de cestas ótimas. Olha, você pode ligar pra gente e concorrer a essa cesta bronze, que tem farinha, tem arroz, tem o que mais? Aqui tem açúcar. É uma cesta bronze que dá pra ir, né, incluir aí no seu rancho do mês. Você vai ligar no 3307-3950 e você não vai dizer alô. Você vai dizer... Não, você vai dizer alô, Ricardinho. Não! Você vai dizer economia com qualidade somente nas cestas. O quê? Ótimo! Repita! Lica, vou repetir. Mas não é porque tu tá mandando, não. Economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo! 12 horas e 14 minutinhos. Mariana, tá na hora de balançar o esqueleto, né? Não é isso, Mari? Tá na hora, assim, porque eu gosto de coisa boa. Ovega e banda já estão se arrumando aqui. O John tá doido pra mandar um monte de beijo aqui, né, John? Com certeza, eu quero mandar um beijo pra galera do Chama Boa de hoje, que sempre estão com a gente nas festas, até Boa Vista, eles me acompanharam. Adoro! Tá bombando hoje a audiência, né? Isso. E aí, eu quero mandar um beijo pra minha família também, pros amigos aqui de Manaus, pra todos os músicos, todas as casas de show, todos os contratantes. Um beijo pra Fabi também, que é a minha produtora pro interior. Galera, pode ligar pra esses contatos que tá aí, tá bom? Você fala com a Fabi, aí você leva a gente pro seu interior aí, pra sua cidade. Tá certo. Reforçando a agenda de hoje. Hoje estarei no Old Sailor, às 22 horas, e amanhã eu estarei no Buxicho. Tá certo. Embora comigo, né, que o negócio é bom. E no Agora é festa, dia 23 de outubro. Como é que vai ser o repertório lá no Agora é festa? O repertório vai ser totalmente dançante e muita surpresa no repertório, hein? Muita surpresa no show. Você que tá pensando em, ah, vou, quero fazer uma surpresa legal, quero pedir minha namorada em casamento, aproveita também. Tem um bloco no show que é pra pedir em casamento. Aproveita a oportunidade. Tá certo. Olha, no dia 23, lá na Avenida Itaúba, além do John Veiga, tem também Kevin Castro, Alain e Renato. Tem muito forrozinho com shot real, tem também o DJ Augusto e o DJ Pichadão. É muita atração. É pra amanhecer o dia, né, John? Pra amanhecer, tomando um e dançando. Adoro. Então, falar em tomar uma e dançar. Bora de sertanejo? Bora. Agora. Sabe por que a gente sofre nessa vida? Porque ninguém é de ferro. Com certeza, John Veiga. E banda ao vivo no Agora. Tocam sertanejo. Hoje tenho certeza, se dever do trabalho, for pra cima da mesa, me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera, e trouxe o cheiro, o gosto na boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira, tem um litro e um copo vazio, seu lado é no roubeira. Olha, ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-gute, mas uma coisa é certa, se eu ligar na merda. Olha, ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-gute, mas uma coisa é certa, se eu ligar na merda. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. É que a saudade hoje veio de galera, e trouxe o cheiro, o gosto na boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira, tem um litro e um copo vazio, seu lado é no roubeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-gute, mas uma coisa é certa, se eu ligar na merda. Olha, ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-gute, mas uma coisa é certa, se eu ligar na merda. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Essa também tá aqui pra solteira, hein? Simbora sim, isso é John Veiga ao vivo. Estrago a minha vida ou a vida dela. Agora essa música que a gente vai cantar agora é pra todas as mulheres solteiras. Será que tem alguma mulher solteira por aqui? Simbora, se puxa, decreto liberado. Assim. Decreto liberado pra ela Que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara que largou Agora aguenta ela E as amigas dela Coitado do cara Coitado do cara que largou Eu já tô vendo ela, bebendo ela, descendo ela, fazendo o que nunca fez Nem tá lembrando que já teve ex Tá me ligando, já passou a ver Reza pra não se arrepender Soltou Quem não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela começar a rocha Na batida do paredão, bebeu, desceu Na batida do paredão, bebeu, desceu Na batida do paredão, bebeu, desceu Assim Vem É quanto liberado pra ela Que foi abandonada Olha, coitado do cara